E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano Souza na área. Para quem falou que está entrando agora, se inscreva no meu canal. Vídeos toda semana. Beleza? E é o seguinte, como traduzir qualquer página de website? Como você traduzir? How you translate web page in anywhere website? Anyone? Você clica com o botão direito. Traduzir para português. Coloquei aqui os 10 sites mais populares do mundo. Lembrando que é em inglês, tá? Ele mostra o site. Porque página gringa, ele mostra o site muito legal quando você vai fazer pesquisa. Geralmente, o site... A maioria dos caras que pesquisa, que cria blog, pesquisa em site gringo, tá? Aqui, olha. São os 10 melhores sites mais populares de 2020. Facebook, Baidu, Kekê, rede social, né? Japonesa. Sohu. Japonesa, né? Chinesa, né? Chinesa. Tauban, 9 Yahoo e o 10 360.cn. Deu ele aqui, outro site também. Tá tudo em inglês aqui, ó. De 20 best apps for making videos. Botão direito do mouse, traduzir para o português. Traduz tudo bonitinho, ó. O Google é uma ferramenta fantástica para quem sabe usar. E-Movie, OS, Vine, Android. E aí, quando você traduz, aparece assim, ó. Os 20 melhores aplicativos para fazer vídeos, tá? Tem FX Guru, PowerDirector, Minecraft Stop, Filme Mickey. E você vai pesquisando. E aí, aqui, outro aqui também, ó. Tudo em inglês. Eu pensei aqui, ó. Sete digital marketing estratégias de como planejar sua própria campanha, template, né? Você traduz aqui, ó. Modelo. É bom que isso até reforça o seu inglês. Porque você fica vendo aquilo todo dia, sabe? Traduz e às vezes você esquece, por exemplo, que tem template, né? Às vezes eu esqueço que é template. Template em inglês é modelo, né? Daqui traduz tudo bonitinho, ó. O Google é uma ferramenta fantástica. Parece que você só não consegue traduzir aquele site que tem bloqueio de clique direito. Que nem quando você clica assim, não tem como. Não aparece essa página aqui. Daí não tem como. Mas, às vezes, existem outros métodos. Que eu vou estar mostrando em próximos vídeos, né? Mas, enfim. Tem outro site aqui também, ó. 10 Everyday Superfoods. Principalmente pra quem for estar criando um blog. Muita gente faz isso, entendeu? Muita gente. De cada 10, 9 pessoas faz isso. Ou as 10 faz isso, né? Aqui, ó. 10 superalimentos diários. Ó, traduz tudo bonitinho. Conforme você vai arrastando, ó. Tem algumas palavras que eles não traduz. Algumas. Que nem esse aqui, ó. Smoothie de berry amêndoa. Esse smoothie aqui é batida, tá? É macio, ó. É batida. Batida de berry. É tipo aquelas frutinhas, sabe? Essas frutinhas aqui, ó. Essas frutinhas roxas. Ovos. Tá parecendo egg, né? É potato sweet, né? Deve ter outro site aqui também, que eu deixei aberto aqui também, ó. The top 10 healthiest foods on earth. The how to eat them. Aí você traduz, ó. Botão direito do mouse e traduzir para o português. E aqui é muito bom, galera. É muito bom mesmo. Como traduzir qualquer página de qualquer website do mundo. How you translate anywhere page, anywhere website, these words. Ok? It's very nice to learn something new in everyday. É muito bom aprender coisas novas todo dia. Um forte abraço. Não se esqueça sempre de estar escrevendo e ativar o sininho, beleza? Um forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Até mais. E obrigado. E se inscreva no meu canal. Vídeos toda semana. Valeu e fui.